Bamba, rojão, carimbo, caboclinho, ciriri Primeira coisa importante aqui, gente Ao fazer o giro, a gente vai pegar com a mão direita E vai fazer uma espécie de oiô E aqui o segredo desse giro, na verdade, é o cavaleiro O cavaleiro vai avançar na direção da dama Vai usar, aqui a gente fez uma vez só para vocês verem o que é o giro Então a gente só traz a dama e a dama vai girar É esse giro, normalmente ela gira duas ou três vezes Só que o que a gente faz enquanto ela faz esse giro? A gente joga o corpo da gente com os braços De forma a parecer que a dama, na verdade, girou pelas costas da gente Então pode ver que eu vou entrar com o braço esquerdo Ela vai passar pelas minhas costas Eu vou entrar com o braço direito E vou abraçá-la E aí eu volto para a base Então é como se fosse uma ilusão para quem está vendo O que está acontecendo no passo Vamos mais uma vez Aproveita para fazer a inscrição no canal Ativa o sininho para as notificações E se tiver alguma coreografia que você queira que a gente faça Coloque aí nos comentários Que a gente vai fazer para vocês Valeu gente, obrigado Mais um movimento de samba baseado no vídeo da aula anterior Fazendo aquele pica-pau A gente vai fazer uma variação daquele pica-pau Que consiste no seguinte É o mesmo passo da aula anterior Só que em vez de marcar no chão o tempo todo A gente vai abrir um pouquinho Chutar com a dama E voltar ao pica-pau A gente pode fazer tanto de um lado quanto de outro Nesse caso a gente só vai fazer para esse lado Esquerdo do cavaleiro Direita a dama E voltar Então mais uma vez Fazendo Faz a base Entra no pica-pau Faz o chute Volta Fica na base a marcação E sai igual o outro passo É só isso Valeu e até Mais um movimento de bate-apos Agora A gente vai andar Faz o avanço Um lugar Faz um câmbio bem redondo E volta Como é que faz isso? Fez o avanço Na hora de ir para dama Deixa de adolecer Dá a sustentação do braço direito Volta E entra na base novamente Então de novo Ganso Ciro Ponto Piano Ok